Doutor, já enquadrou algum famoso? Já, já enquadrei vários. Não, vários. O Pelé, aquele cara que eu vi que era ele, o Fábio Júnior. O Fábio Júnior eu enquadrei na Avenida, na República do Líbano, né? O cara, ele ficou branco, né? Porque eu mandei para a viatura, aquele esquema, né? Dez, pá, 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 aí o cara, pá, o motorista. Não, o cara estava branco. Eu falei, aí eu olhei assim, falei, acho que é o Fabinho. Falei, ah, tá bom, dá os documentos bem, tudo bem? Até logo. Pelé não, Pelé, eu andava ali naquela região, ali onde Pelé tinha um apartamento, não sei se ainda tem, mas ali perto do Dante Alighieri. E ali ficava muita molecada de programa. E era reclamação da população, muitos roubos tinham ali. Ficava lá, o homem, o pessoal gay, passava lá, tudo bem, não estava dando conta. Só que ali, meu, esse puta praia de bacana, o cara paga um IPT, o que paga? Tinha roubo, tinha um monte de coisa, então eu andava meus plantões, eu arrepiava lá. Aí eu vi um cara, dentro de um carro, é bem no local, com a cabeça toda pra dentro. Aí eu falei, meu, o cara tá fazendo, conversando pra fazer um programa. Quando eu encostei com a cabeça, eu falei, vai, aí saiu, era o Pelé. Aí eu falei, pô, é de Sorango? Ele ficou assim que não sabia o que fazer. Ele ficou assim, sabe quando o cara fica... Aí ele falou, eu moro aqui, eu falei, não, desculpa. Aí ele falou até pra mim, que bom que você tá fazendo isso. Que eu não aguento mais, isso aqui é uma bagunça direta, barulho. Mas é um pouco mais pra cima da onde ele tem o apartamento. Aí ele tava com uma moça, tava deixando ele lá. Ele tava dando as últimas conversas com ela. Só que do lado, com a cabeça pra dentro, como os caras fazem lá pra conversar com os caras. Então eu achei, eu acho que ele tava dando um beijo nela, sei lá. Quando eu tomo uma enquadrada, ele saiu, ele tava assim. Ele ficou que ele não sabia o que fazer. E aí, puta, tiramos foto, uma pancada de foto, aí, pô, foi muito legal. E ele foi, não era que nem hoje, não tinha esses telefones aqui, né. Mas aí ele falou, eu moro aqui, até eu passo no prédio, sempre eu conto essa história e eu olho. E outra que foi a Sabina Sato, porque ela teve um problema de pneu furado. E uma viatura minha parou e deu na rádio que tava tocando o pneu da Sabina Sato. Pô, quando eu cheguei lá, tinha umas 40 viaturas pra ver a porra da Sabina Sato. Eu imagino. Em frente ao Detran. Até eu fui, né, irmão? Também não sou de... Aí eu fui, depois ela foi pro Pânico, na época que ela andava no Pânico, né. Aí ela falou da gente e tal. Foi uma delas também que a gente... Mas não foi enquadrada, a gente ajudou. Uma graça. Foi dar uma ajuda. Ajudar, na verdade, enquadrada mesmo. Foi no Pelé, foi no... Nesse cantor Fábio Júnior e... Deixa eu me lembrar se teve mais alguém famoso que eu... Não, não lembro agora. Mas não, só isso. Você já foi buscar alguém em casa? Mandado de prisão? Famoso? Não, famoso não. Só pessoas ligadas a mim que eu estava investigando. Era ladrão mesmo. Eu sempre só parti pro crime organizado. Só trabalhei em lugar que era ladrão. Não tinha essa de pegar colarinho branco, de entrar na casa, algemar na frente da família, com viaturinha bonitinha, de entrar nos puta prédio bacana. Quero ver entrar que nem eu entrar na família. Eu falo sempre. Nós temos... Nós... Eu nem vou falar isso aí. Não vou falar. Deixa quieto. Não vou falar. Eu já sei o que eu ia falar. Tá bom. Eu já sei o que eu ia falar. O que é isso?